Ai, a minha bride acabou! Que horror! Então, eu vou jogar com o menino Fulls Gold. Ai, porra, esse mapa aqui vai se fuder. Mas, vou jogar mesmo assim. Mas eu vou jogar com a skin S limitada dele. Aí depois eu vou jogar com essa daqui. Uhum. E talvez com essa. E ele ganhou muito skin C, olha. Nossa, minha conta é Full Fulls Gold. Nossa, que orgulho. Acho que é o primeiro boneco que eu tenho todas as skins. Falta a do Prisoner. Falta... Acho que só a do Koa. E a do Crossover do Beddock. Aí ia ser Full Prisoner também. Minha build é essa daqui. Quem quiser copiar, né? Sempre eu vejo o pessoal pedindo minhas builds. Vai ser porque eu não uso essa skin dele. Faz sempre que eu não uso o Fulls Gold. Ai, cara. Peraí. Deixa eu ver. Onde é que tá? E eu acho que não dá pra mudar aqui. É só fora do mapa. Pra mudar o... O brilho. Eu ia diminuir. Porque eu aumentei o brilho. Pra eu não enxergar nada nesse mapa, né? Aí... Toma. Arrasei. Ah, esqueci de pôr o acessório. Quase que eu dou um Blink. Sem querer. Acho que nem vai precisar de Blink. Se o beijinho fosse aqui, ia ser luxo. Não, não. Nossa, já foi uma máquina. Também eu fiquei parado uns 15 segundos. Nossa, a máquina aqui tá boa. Tinha alguém aqui. Tem alguém aqui. Vai salvar a moleque. V.A. Menino. Ah, tá. Toma. Full Presence, pelo menos. Nossa, mas essa coruja do Seer foi muito tosca. E eu ainda dando um Blink nela. Eu fiquei com medo do Better usar a bolinha. Por isso que... Eu até saí dali. Praga dos infernos. Chorei que alguém vai salvar o Better. Ele salvou. Com Tide. Bermade de Tide, mano. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Cara, deu um dele. Ah, meu ping subindo. 314. Amo. Assim que é bom. Não, você não vai dar bebida pra ele. Nem nos seus sonhos, docinho. Nem nos seus sonhos. Ai, que mentira. Ai, que mentira. Tudo. Tudo de bom pra mim. Ai, ai. Dois mortos. Um machucado. Mortos? Não. Só o Better que morre, né? Acho que eu vou dar um abnermo nessa máquina. Tá quase cringe. As divas lá se curando. Bacana. Então, bebê, eu vou morrer por você. Já foram da Stream, a nova música do Estiria. Morrer por você. Toma, lapinha. Será? Ela ainda tem bebida. Eu não vi se ela deu bebida pro Seer. Mas eu acho que não. Deve ter se curado, senão eu ia ver. Bom que agora o Pupitier já morre. Amo! Que é só um hit de lapinha e um soco nas costas que ele já morre. A Barmaid pareceu quando eu comecei a jogar de Barmaid. Tipo, não cura lapinha, só cura quando o Hunter dá o hit. Mas às vezes nem compensa isso. Arrasou, diva. Assim mesmo que faz. Agora vem você. Oi, queridinha. Tudo bem? Achei você. Cai mesmo. Cai mesmo. Olha só. Bufo. Amo. Aí sim. GG. Queria saber quando é que vão lançar emotes pra esse boneco. Só tem esse daqui. Aí eu faço as thumb dos vídeos e é tudo a mesma coisa. Porque não tem emotes pra fazer. As animações deles são todas iguais. Aí é complicado, né? Vai, né? Tizilão. Emotifus gold. Então vamos pra próxima partida. Que essa daqui já foi tudo, tudo, tudo. Esse boneco é tão fracasso que ele só tem um stand-by default. Juro. Juro. Aí não dá, né? Fios. Agora eu vou com o acessório dele. Eu acho que esse acessório volta, inclusive. Ansioso pra ver o acessório de carry desse boneco. Vamos lá, então. Ai, faro-lady, cara. Eu não gosto dessa boneca. Eu não gosto dela. Acrabata. Nossa, essa skin dele é antiga, viu? Faz tempo que eu não vou jogar alguém com ela. Vamos lá. Ai, adoro esse spawn. Eu sei um spawn garantido aqui de alguém. É bem ali, ó. Aí, ó. O que é isso aqui? Acrabata. Acrabata. Bom mesmo que você não suba ali. Moleque. Nossa, joguei a picareta sem querer. Toma. Que moleque chato, mano. Acrabata é muito chato, né? Como assim? Ah, tá. Que merda, mano. Esses blinks aí, joram. O pior que agora é tentar garantir um... Um... Impedir um rescue, né? Porque esse menino me caiu. Não fez nada e me caiu. Só correu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa, quase que você leva a terror choque, né? Quase que você leva um TS. Aham. Eu sei. Quase, menina. Quase. Se eu bato um segundo depois, é terror choque nela. A build de Kite cantando desse infeliz. A máquina lá tá bem boa. Nesse tempo, o Acrabata levanta. Tá, o problema de colocar aqui na ponte é que ele não vai dar pra cantar muito bem. Ah, aquela máquina tá boa. Talvez eu consiga dar um TS aqui. Consegui. Vamos. Ah, eu acho que vai dar pra empatar isso aqui por causa da... Do TS que a Bermudy levou. Eu vou levar perto da máquina. Se pá, ainda usou a Binórmula. O problema é que tem a filha da puta da Separelaide que suga o decode das máquinas. Se não fosse isso... E a máquina nem boa, tá? Aonde vocês pensam que vão? Aonde? Toma, seu lixo. Cara leide do caralho. Não, você não vai. Não. Não vai. Agora eu espero. Bufo. Sai daí, Barbuceta. Sai daí, Barbuceta. Toma. Toma. Essa máquina tá boa, é? Não, tem que tá, né? Vem cá. Nossa, arrasei na Bermudy. Hahaha, ridícula. Ridícula. Gente, a partida que eu não sabia que eu ia conseguir virar. Mas consegui. É isso, um beijo. É isso, a Binórmula salvando vidas. A foda de Dungarum pinou lá pra casa do caralho que eu tô vendo. Vamo lá. Ah, a Dungeon tá aqui. Bacana. Aí sim. Sorte a sua. Bufo, querida. Toma. Já pode ir dando Surrender. Nunca que eu vou te deixar fugir, Tear Leader, cara. Nunca. Jamais. GG. Amo que amo. Agora vamo tá jogando com a outra skin dele. Skin. Que é muito linda. Nossa, eu achei muito bonita. Adoro que veio o Eversleeping Town. Esse mapa é perfeito. Vai, adoro ele. Aí chega lá e eu perco. Cacau. Olha, Baby Doll. Bibi, Baby Doll. Só quer ser macetada. Ó, tem alguém no meio. Eu vou dar um sustinho aqui. Então, nossa. Sabe o cabelo do Fulls Gold aqui? Ele me lembra o cabelo do All Hayton do Genshin. Pois é. Eu não vou ficar na Little Girl, não. Não sou burro. Ó, aqui é um hit garantido. Olha só. Adoro. Vai, joga mais assim. Sure Leader. Bufa. Pá. Ai, que delícia. Ainda pego na pallet. Vamos Basement. Vamos. Vai dar tempo sim. Porque você não começou a dar Struggle ali. Exato. Vai dar tempo. Bufo, querido. Agora você tá fudido. Ninguém vai conseguir te tirar aqui do Basement. Ah, todo mundo decodificando. Obviamente, não sou burro. Já vou lá na Little Girl. Quase, né, querida? Toma. Será que alguém vai salvar a Tier Leader? Não. Ainda vou no Antiquário. Cara, pelos Gold no Basement é muito bom. Não tem nem condições. Nossa, gastei o negócio da picareta à toa. Ah, é porque ele não pega na janela, não. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu acho que as Divas estão se curando. Mas como a Antiquária tá com Lapinha, salvar eu acho difícil ela conseguir, né? Vamos lá, Dancer. Vamos lá, Dancer. Biscate. Olha a pessoa se arrastando ali no chão. Que lindo. Agora eu coloco a minha pedra lá no meio. Nossa, já terminou a máquina, mano. Essa viada nem me caetou direito. Não dá, né, fio? Isso aí não dá. Óbvio que já tava Prime aqui. Óbvio. Porque se não tivesse, não seria Identity Five. Né? Como que ela não levou o bufo? Diabo. Querida. Gente, ela só dropa pallet e foda-se. É isso? É assim que joga esse jogo? Tá certo. Ah, não. Nossa senhora. Não, cara. Não é possível isso. Não é possível uma coisa dessa. Agora vamos no hospital. E é isso? Ai, que lindo. Nossa, que foto bonita. Nossa, é muito bonita. Ai, acho que eu vou com um Blink mesmo. Não tem nada aqui que seja melhor que Blink nesse boneco. Patroller, nem pensar. Acho que ele dá lapinha, né? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Hum, indo pra check. Olha, Mercenário. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Será que eu vou focar o Mercenário? Por quê? Porque eu só vi a psicóloga ali. E tipo, ir na psicóloga... É triste. Olha, ainda deu um hit. Amo. Tudo? Arrasa. Barbariza. Como diz essa brima. Gente, como que isso não pegou? Como? 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 Como, 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 como? Não é possível. Isso, Brato Apalite mesmo. Gastela. Acho que você vai cair. Não é possível aquilo, galera. Não. Não é de Deus, não. De Satanás. Não, não é nem de Satanás. É uma coisa assim. Maligna. Aquele blink não ter dado um hit de Palette nele. Só vai. Nossa, acho que vai passar da meia vida, né? Ninguém quer salvar. Tu acha que vai conseguir salvar antes da meia? Não vai. E não conseguiu mesmo. E é isso. Ok, que não pegou o hit nele. Tá certo. Tava longe. Mais um hit de Vukai. Tu quer apanhar? Apanha, mulher! Piada. Arrasei. Ai, morre, menino. Essa daqui eu merecia. Era pra errar, né? Porque, tipo... Não, não era pra dar um negócio carregado, não. Não. Gente, que little girl anta. Assim que é bom. Ah, bufou! Arrasa! Toma. Quem é que salva agora? Não tem. Não vai ter gente pra salvar. Não tem. Ainda. Não vai ter gente pra salvar. Não vai ter gente pra salvar. Não vai ter gente pra salvar. E a gente tá lá. Não vai ter gente pra salvar. Vem cá, Lawyer. Agora essa máquina aqui também tá boa. Ai, que desgraça. Tá, essa daqui tá 50. Cara, ter irritado a cadeira foi muito meme. Ah, mas a máquina nem tá tão boa. Que camping de máquina é esse? Essa não é que naquita melhor que essa. Vamos. Isso faz o provoke mesmo. Tá, essa máquina aqui não tá tão boa quanto essa. Ah, o Poppy veio pra todas, né? Eu sei que a psicóloga tava por aqui. Eu vi rastros. Mas eu vou acampar até o final assim feliz. Tava aberto o portão já. Como assim? Como assim já tava aberto? Gente. Que loucura. Eu não tava acampando o portão, não. Ah, não. Desumando. Mas. Arrasei nesse final. Fiz pressão, fiz tudo. Unicórnio 2. Nossa. Adoro. 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 Adoro jantar. Unicórnio 2. Por que que tá vindo esse pessoal contra mim? Olha, eu sou manticore 5. Primeiro que não era nem pra tá vindo grifo 3. É no máximo assim um 4. Aí vem unicórnio 4, unicórnio 2. Não. Show.